Cabeçudinhos do Ouriço Azul, prisão por cópias vazadas de Call of Duty, Pikachu invadindo a Casa Branca e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Por acaso vocês se lembram daquele joguinho de cortar frutas no ar que foi uma febre absoluta uns 7 anos atrás? Pois é, Fruit Ninja ainda tem novidades a oferecer e dessa vez trata-se de um anúncio de uma campanha de financiamento coletivo para lançar um jogo de tabuleiro do título por uma parceria com a Lucky Duck Games e a Halfbrick Studios. Será uma coleção com 3 jogos com previsão de lançamento para agosto de 2018. E aí, bora voltar a ser ninja e cortar umas frutinhas? Parece que poderemos marchar pelas terras de Mordor por um bom tempo, já que a Monolith revelou que pretende expandir infinitamente o modo Guerras Sombrias em Terra-média Sombras da Guerra. Trata-se de uma modalidade que abre quando o player termina a campanha principal com a oportunidade de abrir um final extra caso tenha sucesso em derrotar Fortalezas. Essa versão ilimitada do modo lançará com a Slaughter Tribe, uma nova organização de orcs com um modo infinito sendo gratuito. Prontos para marchar por Mordor pela eternidade? Para quem é fã do Oriça Azul, fique esperto e vai juntando o dinheirinho no cofrinho que a Funko Pop está lançando uma nova coleção do mascote da SEGA para entrar de cabeça na onda de Sonic Mania e Sonic Forces. A coleção inclui duas versões de Sonic, Chaos, Shadow e o antagonista Dr. Eggman, além de algumas versões especiais. A data de lançamento da coleção ainda não foi revelada, mas tem previsão de lançamento para dezembro. Comecem a contar as moedinhas aí, meus amigos! Lembram que a EA Games estava para lançar o último trailer da história de Star Wars Battlefront 2? Pois então, saiu! O vídeo foca na situação do Império após a morte do Imperador e como será a missão de Iron Virtue no modo história, que é um dos pontos principais do novo título. Quem aí está ansioso para lutar do lado do Império, hein? Star Wars Battlefront 2 lança em 17 de novembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Você tá achando que não vai ter nada de especial no Far Cry 5? Você tá pensando errado, meu amigo! O game irá conter uma edição especial chamada Resistance Edition, com uma embalagem diferenciada, trazendo o game em uma steel case, cartões postais, um copo temático, uma bandana personalizada e ainda uma estátua maravilinda. Este pacote incrível sai por 200 doletas nos Estados Unidos para PS4 e Xbox One. No Brasil, ainda não tem previsão. Então é... bora hashtag chorar. O jogo mal saiu ainda e, acreditem ou não, o homem foi preso por vender cópias de Call of Duty World War 2 que foram furtadas da fábrica da Sony. O suspeito já tem acusações de furto por delito leve e crime contra propriedade intelectual. E não oficialmente, trata-se também de muito apressadinho. A ironia era que ele estava vendendo por um valor menor que o preço oficial. Segundo a Sony, o meliante nunca trabalhou para eles, o que significa que as cópias chegaram a ele através de terceiros. É, gente, apressado come cru e ainda come na cadeia. Você achou que bizarrice era coisa de brasileiro ou de japonês, não é mesmo? Talvez russos. Mas olha só, saiba que o mundo todo está cheio de bizarrice às vezes. Segundo a CNN, Curtis Combe, um homem de 36 anos, aspirante a youtuber, se vestiu de Pikachu e tentou pular o muro da Casa Branca para dar um rolê não legalizado. O rolê deu para trás quando o serviço secreto americano deteve o rapaz. E para piorar a situação, Combe ignorou os avisos de segurança e repetia incessantemente pica-pica, pica-pica. O objetivo era ter mais visualizações em seu canal do YouTube. Lembrete, amiguinhos, se você quer ser famoso na internet, não faça que nem esse cara ou você provavelmente não vai ter acesso nenhum ao YouTube tão cedo. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, deixa aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar o link na descrição. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho